Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Leva me mandar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Eu tenho um coração Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais 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 Esse amor que me faz viver Vai me mandar É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar